Estou guardando o que há de bom em mim Para lhe dar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando pra lhe dar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar E em cada beijo certo ficarei Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu de perto te olhar Não sei se vou poder falar E agora que está perto o dia de você chegar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar E agora que está perto o dia de você chegar Para todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu de perto te olhar Mas quando eu de perto te olhar Não sei se vou poder falar Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar